Apenas um anto trabalhando O pão vai passar É o bem referente Se Deus quiser, quando eu vou para tua Um peixe bom, eu vou prazer E os meus companheiros sabem a bom Volvará que o caminho do céu vai usar cada vez Se deslocar, que as cantadas vai sair Volvará que o caminho do mar Volvará que o seu bem guerreiro Se Deus quiser, mas eu vou cá Volvará que o bem chegou Se eu for a ser dos companheiros Eu já dei mão por lá Que chadeu no céu hoje na janela A janela que salva, que esforça, voce e maravilhosa Ah, se deve jugar, porque eu não discuto Meio do meu example, mas eu vou cá A gente faz o coração de vida, mas esse mundo é vivo de maldade e louça Ah, se você desfrutar, se eu não sofrer, não amei Ah, essa saudade, que é o amor e o peito Ah, se você tem saudade, eu não vou ter feito Eu não vou ter um dia subindo, eu não vou ter feito Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia que eu não posso te confessar Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito Eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito um dia subindo, eu não vou ter feito Quem agrediu a glória e o dinheiro para ser feliz.